Música Quem tá mandando aí? Um nove Um nove? Eu roubei Deixei que você come Não, 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 tá errado Os nove Vai Felipe Foi o nove? Quem mandou foi ele Se foi o nove, foi eu Mentira, foi o dez A vela vai acabar e nós não jogamos Ô Tássio Foda-se Vai Mata-se coitado Manda ele vir pra aqui Ficou bruxo Tem Ai Ai Vou mandar o três, eu sei que ele Tchau 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 Tchau